Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, um bom dia a todos, que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. É com grande alegria que mais uma vez aqui retornamos aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, neste programa chamado Evangelho e Vida, iniciando o seu segundo ano e que possamos, a partir deste mês de janeiro, nesse recomeço, no ano de 2020, estarmos sempre falando desses assuntos tão importantes para as nossas vidas, que envolvem a boa notícia, a boa nova, ou seja, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é muito significativa quando nós nos entendemos como cristãos, ou seja, aplicamos ou nos esforçamos em aplicar na vida os ensinamentos do nosso Mestre. mas existe um motivo pelo qual nós fazemos isso, porque entendemos, porque sentimos que as suas orientações podem nos ajudar a compreender a vida, a desenvolver de uma maneira saudável, rumo a algo que nós percebemos e que estamos inseridos, que é a imortalidade da alma. Então, que tenhamos todos um bom dia, e através dos assuntos que nos cabem, podemos refletir sobre esses ensinamentos tão importantes para todos nós. E, desta vez, o tema que me foi pedido para abordar, consta no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 11, que é o item 8, que fala sobre a lei do amor. É o primeiro item onde os Espíritos, onde Allan Kardec dá voz aos Espíritos para falar desse tema. O título principal do capítulo é Amar o Próximo como a Si Mesmo. E, além do amor, é uma comunicação do Espírito Lázaro, recebida na cidade de Paris em 1862. O amor é uma coisa muito importante para todos nós. Falamos dele há muito tempo, cada um de maneiras muito específicas. mas, ouvindo o que os Espíritos nos falam a respeito, e esses ensinamentos nos auxiliam a compreender, junto com a nossa própria experiência, através da visão de Espíritos que consideramos superiores, a partir da sua linguagem, do seu conteúdo, da sua intenção, e tudo isso pode fazer diferença na maneira como a gente vive. Então, mais especificamente, falando sobre a lei do amor, vamos ler um pouquinho o que o Espírito Lázaro nos diz. O amor resume a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais destruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, diz Lázaro, mas esse sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, percebemos de início, né, a maneira como Lázaro aborda o assunto sobre a lei do amor. Quando a gente pensa em lei, a gente é levado a considerar a presença de algo verdadeiro. Porque tudo aquilo que no mundo em que vivemos, consagramos como uma lei, nós compreendemos como uma verdade que nos é percebida. Daí a ciência tem a função de desenvolver a compreensão da verdade através dos estudos e das pesquisas. E, a partir daí, auxiliar o ser humano nas suas descobertas, nas suas intenções de desenvolvimento e assim por diante. Então, uma lei é algo que está constituído como uma verdade. Existem muitas leis, assim o homem tem descoberto, percebido. E a lei do amor é um fato. É algo que sempre existiu. Torna-se, né, um dogma. Não no sentido, né, que alguns atribuem à palavra, mas no sentido filosófico. É algo que naturalmente se explica e se propõe, diante do mundo e das coisas, como uma verdade. Só que o dogma, no sentido filosófico, é quando a gente consegue alcançar a sua compreensão. Não quando alguém diz que isso é verdadeiro, ponto e acabou. Isso é no sentido, né, que essa palavra é usada, muitas vezes, propõe esse tipo de compreensão. E não é só neste sentido que existe a palavra dogma. Então, vamos encontrá-la na doutrina espírita e em algumas circunstâncias. Quando algo se refere a uma lei. Então, a lei do amor, ela tem uma existência e tem uma proposta. E a gente pode começar a pensar sobre isso, quando lembramos que o espírito, e falamos aqui, calcados do cristianismo, espiritismo. Quando a gente pensa que o espírito é criado por Deus, simples e ignorantes, como diz o livro dos espíritos, com o objetivo de alcançar o estado superior de identificação com o próprio Criador. Como diz a questão 540, do átomo ao arcanjo. Então, nós passamos pela vida num processo de desenvolvimento, de autodescobrimento, de percepção das coisas em todos os sentidos. E a lei do amor nos acompanha em todo este processo de desenvolvimento. E nesse início, o Lázaro, ele propõe exatamente a reflexão na importância que essa lei tem em nossas vidas. Por isso, ele diz aqui, falar do amor, mas não no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa o seu foco ardente, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Ele fala aqui da fusão, não no sentido de nós perdermos a nossa identidade, mas é porque quando falamos de amor e de lei do amor, é uma proposta de atração. A lei do amor nos atrai ao outro, para o outro, assim como este outro para nós. Então, estamos falando de uma lei universal. É por essa lei que todas as coisas existem e se atraem umas às outras. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Continua Lázaro. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Existe um tom poético em meio a um assunto tão profundo em que nós podemos falar de muitas maneiras, inclusive na comparação de como nós vivemos essa lei do amor. Nós entendemos que é uma lei de atração, uma lei que envolve a necessidade de estarmos próximos e junto a outras pessoas e a outras circunstâncias. Então, a partir disso em que nós percebemos e a presença mesmo desta lei, ela começa a configurar para a gente quando estabelecemos uma compreensão ou temos a necessidade de compreendermos como funcionam as coisas, de modificar o caráter, o olhar que a gente tem de todas essas coisas que envolvem a vida humana. Então, o amor não é propriamente uma emoção no sentido de um efeito, mas ela, como diz o próprio Lázaro, ela é um sentimento. E, relembrando aqui o Jung, que considera o sentimento algo que estabelece um valor de alguma coisa, propõe um valor de algo, a gente vai percebendo que um sentimento que é fruto de um processo de desenvolvimento, como Lázaro propõe no texto, os instintos que vão se estabelecendo uma configuração mais aperfeiçoada e alcançam esse status de sentimentos. Diz Lázaro, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, à medida em que a gente estabelece um desenvolvimento desse sentimento ou da capacidade de valorizar algo no sentido cada vez mais superior, vamos obtendo naturalmente o reflexo disso, a consequência natural desse nosso próprio desenvolvimento. Continuando um pouquinho mais o texto, diz Lázaro, o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Fica aí atentos, porque esta palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Amigo ouvinte, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já. Estamos apresentando Evangelho e Vida. Amigo ouvinte, estamos de volta após esse breve intervalo onde tivemos um tempo para pensar nesses assuntos e especificamente nesse que nos envolve no dia de hoje que é sobre a lei do amor nesse texto maravilhoso do espírito Lázaro recebido na cidade de Paris em 1862 onde Kardec naturalmente costuma fazer ou dar voz aos espíritos após ele desenvolver parte de um assunto e que envolve as circunstâncias da nossa vida e o espírito Lázaro dizia mas já não é mais aos suplícios que a ela conduz e sim a conquista do seu ser elevado e transfigurado o sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria vejamos meus amigos amigo ouvinte onde a gente vai percebendo que a medida que vamos desenvolvendo as nossas capacidades as percepções se tornam cada vez mais espirituais onde entendemos pouco a pouco que a verdadeira natureza do homem é a natureza espiritual e que a medida que vamos compreendendo e vivendo essa circunstância em nós e nos aproximando mais desta natureza nós vamos naturalmente nos afastando da influência das coisas materiais não é coisa fácil os espíritos superiores sabem disso Jesus sabe disso muito bem por isso mais uma vez lembrando ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos ciclos para que através dessa lei também da reencarnação através da oportunidade de novamente retomarmos o desenvolvimento através de uma nova existência física possamos desenvolver os nossos valores que a nossa consciência espiritual desenvolver e elevar o nosso sentimento como o próprio Allan Kardec diz num outro momento numa outra parte em uma outra obra que é a Gênese já não é mais tanto de desenvolver a inteligência o que o homem necessita mas de elevar o sentimento e a gente percebe a importância de observarmos bem o que temos em mãos na atualidade e o que sentimos em nós como nós estamos nos relacionando com as coisas que estão à nossa volta com as conquistas que temos né na atualidade que é fruto de muitas e muitas vidas que tivemos então é importante a gente perceber que a experiência que existe em nós na nossa consciência ela pouco a pouco vai aparecendo e nos dando a oportunidade de nos relacionar cada vez melhor com a vida do jeito que a vida é nós não vamos transformando a vida num passe de mágica nós vamos modificando o nosso interior adequando aprimorando amadurecendo a nossa maneira de lidar com as coisas e aí vamos percebendo que apesar de todos os problemas que existem nós podemos enxergar o bem podemos ter esperança podemos olhar e ver que existe um futuro e ver que todas as pessoas por pior o comportamento delas na atualidade todas as pessoas vão também alcançar esse estado e isso nos proporciona um grande prazer isto tudo está vinculado amigo ouvinte a esta lei magnífica que é a lei do amor que Deus criou e que pouco a pouco vai tornando possível o sonho humano daquela felicidade plena mas é importante sabermos que a felicidade existe agora não só lá no futuro lá é claro à medida que vamos desenvolvendo a nossa relação com a felicidade vai se tornando mais perene mais profunda mas ela existe agora é importante observarmos isso e dando continuidade ao texto do Lázaro diz ele aqui disse que o homem em seu início tem apenas instintos aquele pois em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do alvo para avançarem em direção ao alvo é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos ou seja aperfeiçoar este sufocando os germes latentes da matéria os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho os seres menos adiantados são os que libertando-se lentamente de sua crisálida permanecem subjugados pelos instintos e é assim mesmo que funciona por isso que o processo de desenvolvimento de percepção de autodescobrimento é lento porque ele precisa ser efetivo ele precisa ser verdadeiro pouco a pouco nós vamos integrando a nossa natureza a natureza proposta pelo criador Deus dá esta liberdade para a gente é preciso que nós tenhamos plena consciência dessa natureza porque é nesta natureza divina ou seja onde encontra-se a perfeição onde encontra-se o reino dos céus como assim ficou configurado no meio religioso a nossa relação mais plena com o universo e com todas as coisas que existem assim como Jesus é o exemplo maior para todos nós daí ele dizer eu sou um com o pai eu e o pai somos um não no sentido de que ele e Deus são a mesma pessoa mas no sentido de ele estar integrado em relação em união com o próprio criador e com a obra que Deus proporciona para todos nós e aí os espíritos puros principalmente se tornam co-criadores por isso que João Evangelista escreveu logo no início do seu evangelho a respeito de Jesus ele estava no mundo o mundo foi feito por ele e o mundo não o compreendeu não o conheceu ainda não conhece ainda não conhecemos muito bem essa figura maravilhosa que é Jesus ainda o confundimos com muitas outras coisas mas tudo a seu tempo mas ele olha para nós e enxerga não só aquilo que nós estamos neste momento mas aquilo que nós seremos um dia então seremos um com ele como ele é um com o pai e naturalmente todos nós seremos um com o pai indo para o finalzinho do texto diz Lázaro o espírito deve ser cultivado como um campo toda a riqueza futura depende do trabalho atual e mais que os bens terrenos ele vos conduzirá a gloriosa elevação será então que compreendendo a lei do amor que une a todos os seres nela buscareis os suaves prazeres da alma que são o prelúdio das alegrias celestes o espírito deve ser cultivado como um campo toda a riqueza futura depende do trabalho atual repetindo aqui um trechinho do que o Lázaro escreveu isto é o desenvolvimento é o processo que nós todos nós estamos inseridos ele usa essa metáfora no sentido da plantação como em outra parte comentamos da semente que é introduzida no solo assim através da encarnação e da reencarnação e do despertar da lei do amor em nós nós vamos desenvolvendo a compreensão da nossa verdadeira natureza que é a natureza de filhos de Deus é a natureza divina a gente não compreende muito isso na atualidade mas intuímos pois as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência como nos ensina lá o livro dos espíritos na questão 621 e aos poucos vamos nos identificando como parte da natureza divina como parte deste universo e aí vamos como diz Jesus na parábola do filho pródigo onde o filho pródigo demonstra que não tinha consciência no caso o irmão mais velho principalmente ele não tinha consciência de que ele era dono de todas aquelas coisas e o pai disse para ele você nunca me pediu nada quando ele demonstra lá inveja ciúme do irmão que retornou depois de ter esbanjado tudo porque essa relação que Jesus nos ensina através dessa parábola é a que Deus propõe para todos nós é uma relação de pai e de filho que mesmo depois de termos cometido erros ele nos acolhe ele nos protege no sentido não de passar a mão na nossa cabeça mas de nos acolher nos dando novas oportunidades ele nos ensina nos dando a liberdade nos acompanha em todo esse processo e um dia um dia todos nós indistintamente porque Deus não faz acepção de pessoas como ensina lá desde o velho testamento para aquelas pessoas que seguem a orientação através das escrituras todos indistintamente herdaremos o reino dos céus porque ele está dentro de nós e através do símbolo do coração onde o amor é simbolizado é que nós vamos nos aproximando nos sentindo atraídos uns pelos outros e por toda a obra da criação e a lei do amor desenvolvida dentro de nós compreendida por nós sentindo-a nesse sentimento nesse valor pleno nos fará viver tanto no mundo exterior como no mundo interior a presença da verdade divina amigo ouvinte vamos ficar por aqui nós desejamos a todos um excelente início de ano que no decorrer possamos nós através dos nossos estudos e reflexões dos esforços e dificuldades que a vida tem sim mas superarmos confiantes na força divina que existe em nós e na mão estendida dos amigos espirituais e do nosso pai criador e do nosso mestre Jesus que assim seja feito aqui como em toda parte essa vontade maravilhosa do nosso criador muita paz a todos paz a todos paz a todos paz a todos